Por que Viver só em você Se tu nem ao menos quer viver Não sei por que Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém E como eu Sofre por você também Ou será que você Não tem coração E nem sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Oh meu cumpade Kika Segura aí embaixo Oh meu cumpade Kika Ei que fechou ali Segura meu irmão Chama com a moçada Logo em breve a gente vai estar torcendo lá no parque Vem bevito Vem bevito malta 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 Se tu tem Ao menos quer viver Não sei porquê Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém E como eu sofri por você também Será que você não tem coração Que nem sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Eita, vai no chameguiço Eita, vai em baixo Eita, vai no chameguiço Eita, vai no chameguiço Eita, vai no chameguiço Pode selar o cavalo Que eu quero pegar no rabo Dessa bicha e botar na faca Foi numa festa de gado Que eu vi esta cena Vem ela com uma gorrida Com a módula Escapotei na cancela O patrão de chameguiço Continua o lixo da cela Bote o cavalo na pista E segurei no rabo dela Segurei no rabo dela Eu passei a mão no rabo dela E eu não posso perder Minha gorrida na ela Segurei no rabo dela Eu passei a mão no rabo dela E eu não posso perder Minha gorrida na ela Ei, rapaziada lá de Mata Grande Um abraço, hein, deixa eu aqui Prode, gravações Eita, vai no chameguiço Uma blanda, uma blanda Uma blanda ao lado dela Se passa a mão no rabo dela Bonita cor de canela Uma charada gritava Desde que eu seguro ela Segurei no rabo dela E passei a mão no rabo dela E eu não posso perder Minha lua briga amarela Segurei no rabo dela Se a mão no rabo dela E eu não posso perder Minha lua briga amarela Quando o forró começou Eu fui dançar com Isabela A morena mais bonita Do que a atriz de novela O cantor muito malandro Só reparava pra ela E eu pra não perder pro Fred Fiquei agarrado nela Segurei no rabo dela Se a mão no rabo dela E eu não posso perder Minha lua briga amarela Segurei no rabo dela Se a mão no rabo dela E eu não posso perder Minha lua briga amarela Já passava a meia-noite Saí da festa com ela Gordei de manhã Com o santeio da janela Fred Santos me dizia Que era um saqueiro na cela Pois hoje tem que ser bom Pra pegar no rabo dela Segurei no rabo Foi pra chamar no rabo dela E eu não posso perder Minha lua briga amarela Segurei no rabo dela Chamar no rabo dela E eu não posso perder Minha lua briga amarela Segurei no rabo dela Chamar no rabo dela E eu não posso perder Minha lua briga amarela Segurei no rabo dela Pode se agarrar com ela Que no final de uma festa É fugir com ela Ei, vamos caberinho Ei, vai embaixo da gota, serenço Todo mundo tem direito a uma aposentadoria O meu dono me criou trabalhando noite e dia Hoje estou velho com o santo, agora sou desprezado por ele e toda a família Me prenderam no curral, sem nada a ver pra comer Sou um boi velho cansado, nem água tem pra beber Depois de trabalhar pouco, estou jogado no canto Tem ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo pra levar pro matador Escutei essa conversa na boca do comprador Eles não têm sentimento, esse é o pagamento Fiquei tanto o trabalho Eu novo fui boi de carro, já cortei bem arado Ajudei o meu patrão, ver o seu filho formado O meu dono me vendeu, só pra ver o sangue meu O matadeiro derramado Quem escuta a minha história vai chorar como eu chorei E saber que você não sou por quem tanto ajudei Depois fazer um churrosco bem em cima do meu rastro Nas ferras que trabalhei Todo mundo tem direito a uma aposentadoria O meu dono me criou trabalhando noite e dia Hoje estou velho e cansado Agora sou desprezado por ele e toda a família Me prenderam no curral Sem nada ter pra comer Sou um coi velho e cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Estou jogado no canto E ninguém quer saber Estão vendendo meu povo Pra levar pro pagador Escutei essa conversa da boca do comprador Eles não têm sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou De quem tanto trabalhou Meu novo fui boi de carro Já cortei o ferro e arado Ajudei o meu papel Que ele e seu filho formado O meu povo me vendeu Só pra ver o sangue meu Que ele e seu filho formado E quem tanto trabalhou Quem escuta a minha história vai chorar Como eu chorei E saber que você vou Por quem tanto ajudei Depois de fazer o churrasco Bem ensina do meu rastro Nas ferras que trabalhei O meu povo me vendeu Ei, 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 ei Quem ama a mulher casada Eu sou um fredor suspeito Eu digo porque tem uma Que está morando em meu peito Já tentei me sair dela Me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Eu estou amarrado nela Ela também está afim Olha os olhos dela me dizem Que ela gosta só de mim Eu a amo é quem é a mulher E se o seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor crescer muito Já está enraizado Tenho que desabafar Não dá pra ficar calado Qualquer dia eu vou beber Vou abrir a boca e dizer Que estou bebendo apaixonado Oh, mulher do tipo, menina Bem frágil, dengosa e sensata Bem vestida é minha dama E sem a roupa é minha gata O seu calor me esquenta Seu cheiro me alimenta E a sua ausência me mata Eu farei de tudo na vida Pra o nosso amor não ter fim Enfrento até uma guerra Se tiver de ser assim Pra tudo eu serei capaz Eu só não me acostumo mais Com ela tão longe de mim Já não adianta conselhos Venha de onde vier Me dizendo que ela é casada E que eu procure uma outra mulher Eu amo ela somente Que o coração da gente É quem escolhe o que quer Eu admiro seu marido O homem da cabeça fria Tem noites que eu passo a noite Tem dias que eu passo o dia Com ela debaixo da roça Depois vou levá-la em casa E o besta nem descobri Ou se eu fosse casado Com a mulher bonita daquela Olha eu contratado a mim mesmo Pra viver cuidando dela Não pensava bem no chão Somente eu passando a mão E nem o vento tocava E nem o vento tocava nela Também era a mão Olha eu tenho tanta vontade De dizer o nome dela Desfilar publicamente Beijendo e abraçando ela Os trinta dias do mês E depois eu cantar pra vocês Eu vou beber pensando nela Os trinta dias do mês E depois eu cantar pra vocês Eu vou beber pensando nela Eu vou beber Saudade de casa Saudade de casa Da família Tô aqui em São Paulo Pra melhorar de vida Tô no corte de cama Ai que vida E aqui não tenho valor Sou um boia fria Sou um boia fria O trabalho é pesador E o sol queima O calor é imenso É grande a sede Eu deixei Eu deixei minha cidade Em busca de um bom salário Aqui em São Paulo É pior Meu amor eu te entendo Que você partiu sofrendo E eu fiquei aqui E eu fiquei aqui E eu fiquei aqui Tão só Saudade de casa Sou um boia fria Sou um boia fria O trabalho é pesador O trabalho é pesador O trabalho é pesador E o sol queima O calor é imenso O calor é imenso É grande a sede Eu deixei Eu deixei minha cidade Em busca de um bom salário Aqui em São Paulo É pior Meu amor eu te entendo Que você partiu sofrendo E eu fiquei aqui Tão só Saudade dói 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 Você tem que trabalhar Para nos sustentar Você que um dia volta Confide mais A sua falta Mas pode esperar E logo volta Para a nossa casa Tarisson Cilest Tarisson Cilest Minha vida Minha vida é um malce de tristeza E de ilusão Parece que é o destino Foi quem me fez traição A esperança é perdida E se eu te contar Minha vida Dói em qualquer coração Dói em qualquer coração Já amei Já fui amado Já me vi Bem satisfeito Já gozei Da minha infância Já tirei Grande proveito Desfrutei Desfrutei Da mocidade Nunca pensei Que a saudade Vinha morar No meu peito Uma noite De Santo Antônio Eu fui dançar Em um salão Lá encontrei Com uma garota De uma linda ascensão Me convidei Pra dançar Seguindo o amor Entrar Dentro do meu coração Eu perguntei A garota Você é comprometida Ela então Me respondeu Nunca dei E nem fui querida Eu conservei Aquela amizade E hoje Só resta saudades Pro rastro Da minha vida Logo após Um ano Seis meses Daquela amizade Da gente Mas o destino Não quis Que o nosso Grande amor Fosse a frente Pela morte Prometida E carregou Que eu amava Loucamente Um dia Eu fui avisado Que a garota Adoeceu Fui urgente A casadeira Saber O que aconteceu Naquela hora De abrição Estava com o lenço Na mão Pegou o lenço E me deu Me falou Desenvolvendo Para me encher Para me encher Na pedaçura Sei que vou morar No céu Eu vou viver Na secundão Se decidir Dos seus pais E deu Adeus Para nunca mais Naquela hora De amarguras Comigo Eu guardei o lenço E recebi Na mão dela O ancho Na cor da saudade Portada E amarela Vendo toda Essa herança Hoje Só rap Está lembrança Do amor Que eu te amo Era o Enio Ai e o Me As letras Do mão Seu Eu nunca mais Tive alegria Depois Que ela Morreu Quando De mágoas Eu chorava Ai O meu prato Enxugava No lenço Que ela Viveu Quando De mágoas Eu chorava Ai O meu prato Enxugava Meu venço Que ela Me deu O meu prato O meu prato O meu prato O meu prato Minha vida Minha vida é um mal Sinto de tristeza e de ilusão Parece que é o destino Foi quem me fez traição A esperança é perdida E se eu te contar que é vida Dói em qualquer coração Já amei Já fui amado Já vivi bem satisfeito Já gozei da minha infância Já tirei grande proveito Desfrutei da bucidade Nunca pensei que a saudade Vinha morar no meu peito Uma noite de Santo Antônio Eu fui dançar Em um salão Lá encontrei com uma garota De uma linda ascensão Me convidei pra dançar Seguindo o amor Entrar Dentro do meu coração Eu perguntei a garota Você é comprometida Ela então me ressunei Nunca dei E nem fui querida Eu conselhei Eu conselhei aquela amizade E hoje só resta saudades Pro rastro da minha vida Pro rastro da minha vida Logo após um ano e seis meses Daquela amizade da gente Mas o destino Não quis Que o nosso grande amor Fosse a frente Pela morte prometida E carregou E eu amava loucamente Um dia eu fui avisado Que a garota adoeceu Fui urgente A casadeira Saber o que aconteceu Naquela hora De aflição Estava com o lenço Na mão Perdoeu Se me deu Me falou Desenvolvada Pra mim já Perdoeu Sei que vou morar No seu Eu vou viver Na sepulho Se decidir Dos seus pais E deu adeus Da nunca mais Naquela hora De amargura Comigo Comigo eu guardei O lenço E recebi Na mão dela Rojo Rojo da conta Eu nunca mais Eu nunca mais tive alegria Oh 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 Chegou a hora Hora de sentar E conversar Pra decidir O que fazer de nós dois O nosso caso começou Se complicar Melhor agora Do que deixar Pra depois Você e eu Somos adultos E sabemos Que quando as coisas Se complicam A gente para Se temos medo De sofrer A vida inteira O nosso amor É bem mais forte E as barreiras Como uma coisa Do destino A gente encara Eu E você Somos amantes E amigos E muito mais que amor Infelizmente O nosso caso Complicou Chegou a hora De tomar A decisão Se for Um jogo Pra não perder Jogamos De cartas na mesa Se nos Se nos amamos E se queremos A certeza Vamos fazer O que mandar O coração Eu e você Somos amantes E amigos Muito mais Muito mais que amor Infelizmente O nosso caso Complicou Chegou a hora De tomar A decisão Se for Um jogo Pra não perder Jogamos De cartas na mesa Se nos amamos E se queremos A certeza Vamos fazer O que mandar O coração É Então Fui É Não se adeneira Se me beija Flor Invadei Na volta de tua casa Que deram Beijo Parquei Fui eu Que mandei O beijo Pra matar Meu desejo Eu te mando Um monte de beijo Ai que saudades de ti Quando você se lembrar Mande uma carta pra mim Bote logo no correio Com prazos Dizendo assim Faz tempo que não te vejo Eu quero matar Meu desejo Me mando Um monte de beijos Ai que saudades Sem ti Oh Lá no chameguinho E se quiser me recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia no chocuro Chorando pela estrada Mas o que posso fazer Pra matar a minha senha Eu gosto bem de você Ai como gosto Tô chorando pela estrada Tô chorando pela estrada Mas o que posso fazer Pra matar a minha senha Eu gosto bem de você E ai que você Eu gosto bem de você E ai que você É a live da saudade É homenagem ao meu irmão Saudou os caravés Vamos dançar A vaqueira do meu Brasil Esse é o Vida de Vaquê, Vida Vigilhão Show de vó, meu amigo Pessoal da minha querida tia preta, meu querido estado alagoano Quase abraço pra quem arrepiado Puxa Luiz Show do campo, você tá boa Vamos trabalhar, vamos animar o povo Eu sou um filho sem sorte Que sou, nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrido sem merecer Pra mim não existe festa Eu a vida feito isso É melhor do que morrer Puxa Luiz Eu sou um filho sem sorte Que só nasce pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa E uma vida feito essa É melhor do que morrer Quando eu vim agobilando Minha mãe adoeceu Papai fez todos os outros Comprou remédio e deu Pra mim é infelicidade Eu fiquei na outra Não fez o jeito de morrer Só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra mim ajuda a sofrer Não ficou nem o irmão Fiquei sem prazer na vida Vivo minha mãe querida E me luta a bênção Por tanto que não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua cama é o som E seu consola é o fã Quando acha que ele dê Os outros meninos Passam por perto de mim Mangando Porque tem roupinhas todas Me quer selha se rasgando Ao metade eu sofri mais Se eu tivesse meus pais Não iria se perdonar Se eu tivesse meus pais Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus que será de mim Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Tá separada de mim Puxa Luiz De dia fico contente A noite citaria A noitinha vou deitar Na terra molhada e fria E quando vou adornando Sonho mamãe voltando Com a caminha macia Acorde no meu joelho Aí começa a chamar Mas ela não me responde Volto pra mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo uma vela Aí começa a rezar Eu rezo para a mamãe Que é o meu papai amado Porque sou pequenininho Desse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezar Os filhos abandonam Eu agora vou terminar Eu agora vou terminar Peço pra não desprezar Os filhos abandonam São Luiz, meu irmão Pessoal de Palmeiras no vídeo Meu amigo Rogério Ganha só pela lera Tamo junto Faz abraço pra não desprezar Papai me diga como vai na sua aposenta E aquela coisa que fui Danço de criado eu Olha papai me diga como vai na sua aposenta Olha papai que aprende a ser bom vaqueiro Correndo no campo e a boia chamando o carro Papai me diga como vai na sua aposenta Papai me diga como vai mamãe querida Os meus irmãos, meus amigos, camaradas O meu cavalo, meu velho, carro de boi E o curral onde eu prendi a boiada O meu cavalo, meu velho, carro de boi E o curral onde eu prendi a boiada O meu cavalo, meu velho, carro de boi E o curral onde eu prendi a boiada Pus, eu sou o médico Vamos então, é nós Corda de couro, cela, freio e portadeira Meu jimão, minhas, freteira Rei de branco e meu corão Pegou a da frente o meu cachorro, pé de gay Me esperando na boiada do curral Pegou a da frente o meu cachorro, pé de gay Me esperando na boiada do curral Meu amigo Gustavo Tá aberta Arasfim É nóis, brigando junto Ô, Zé Luiz Papai, eu lembro das noites de varada Das vaquejadas onde você me levava Foi com você que aprendi ser bom vaqueiro Cantando as noites, canções que você cantava Foi com você que aprendi ser bom vaqueiro Cantando as noites, canções que você cantava Hoje, distante do meu pedaço de chão Meu coração me pedindo pra voltar Pra minha gente que está me esperando Nossa verdade de poder me abraçar Pra minha chão preta que está me esperando E o meu corpo me pedindo pra voltar E o meu corpo me pedindo pra voltar Zó pão Tá do que ouvo? É isso aí Bora! Hoje distante do meu pedacinho de chão Meu coração me pedindo pra eu voltar Pra minha gente que está me esperando Ansiedade de poder me abraçar Pra minha chão preta que está me esperando E esse povo me pedindo pra eu voltar Oh, vaqueira, mano, meu Brasil Vaqueira arrepiado A outra cara é detalhe, tá saquejado Meu padre Valvadeiro, professor, é isso que é nóis Oh, José Luiz Diz que moleque, alega, que nem tratou de esteira Só tem quem pode que a manupra é saquejado E está fazendo algum tempo que encontrei uma mãozela Se me estimulei por vida, ela era uma dela Quando essa mulher passava, os cabais se arrepiaram Só em olhar o corpo dela Bom, vaqueira, mano, meu Brasil Diz-me tudo o que podia, não chama a sua atenção Pensei nela mudando antes com o amor do coração O dia ela passou O nosso olhar se cruzou E eu caí na permissão Fui feliz, mas há algum tempo era tudo o que eu queria Não precisava de estar, eu já possuo, tudo ela fazia E quando a gente se amava, seu corpo inteiro suava E o corpo dela tendia Puxa, Luiz, do velho E eram dias difíceis, ela não se aconselhou O mais que eu vi, é só um peço pra salvar o nosso amor Parecia que eu me vou Só restou a solidão Quando ela me der Ai, lembra, eu só chorando Eu vi pra ela ficar Falei do que a gente tinha que iria mudar Mesmo assim ela se foi E só restou de nós dois A saudade pra guardar Meu amigo Doutor Neto Gonzaga Passei o tempo perdido Sem comer e sem dormir Eu não via nessa vida Mas voltivo pra sorrir Só conseguia chorar Fazer querer me matar Meu amor que eu perdi Pra curar o meu desgosto Dei uma decisão Jamais pra mulher algum Vou abrir meu coração Quero esquecer esse fardo Como o lencer rejeigado Nas corridas de morãs Puxa, meu suí Quero esquecer esse fardo Eu já soube e também chorei Quando o céu se eu fiquei Verde quem eu tô também Não encontrei o tempo ao Pergulhado na tristeza Viajei nem certeza Encontrei minha pressão De vida na capital Ela percebeu que realmente era eu A consciência do eu Vem correndo me abraçando Meu corpo todo suor E suas mãos me voando E ela me abraçando Já começou a chorar Eu disse minha princesa Fazendo botada nele E eu te falo com franqueira Tudo isso é ilusão Tá vendo aquelas crianças Brincando pelas calçadas São crianças abandonadas E o pai está na prisão Tá vendo aquela menina E gostada da esquina Você sequer imagina Qual é a sua profissão Saiu da casa dos pães Agora não voltou mais Se vende por dez reais Pra pagar sua pensão Se você quiser voltar Do nosso velho lugar Eu posso te perdoar Sem baguas no coração Minhas mãos são calejadas Nunca morri ou enxada Mas tem uma vida honrada Feito qualquer cidade Se você quiser voltar Do nosso velho lugar Eu posso te perdoar Sem baguas no coração Minhas mãos são calejadas Com o corpo de enxada Mas tem uma vida honrada Feito qualquer cidadão Puxa Luiz E a bigarora do coro Vitória do Santo Antão É nós estamos juntos Qual o sucesso que estourou Meu irmãozinho Caravé Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando eu te avisei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo que eu olhar Pelo que eu olhar Pelo que eu olho Você, acertou meu peito, um piro perfeito, sem esperar Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Ei Luiz! Meu amigo do sol, garanhões, rocha e abraça o vaqueiro enfiado Minha namorada tá se enfiando, eu quero o meu muro Revolha o amor Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Vou te procurar, enquanto encontrar, quero te abraçar Como é teu prazer, acabar de ver, com a solidão Tu és a razão que me faz encher Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Por você E me fez sonhar Como eu sonhei, Zé Luiz Isso aqui foi o grande sucesso do meu irmão Jovem Cão Jair Salgado, gravatório do meu Pernambuco Moab Tenore Mulher ingrata e fingida Não ignoro eu dizer Todo mal de minha vida Já vendo o céu proceder Segui-se nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado O meu suprimento é seposa E ô mulher, ô tua causa Eu vou morrer Embriagado Embriagado Eu percebo Que algum dos meus camaradas Me pergunta Por que bebo Pra cair Pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra meus amigos Eu não bebo Por vaidade Eu bebo É para despotecer De uma mágoa e esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desempura Foi amar Que não me ama Translocado de abertura O meu coração reclama E o que mais me diminui É eu saber que já vou Pra outra sociedade Pra hoje eu viver sozinho Triste como um passarinho Na caniola da saudade Minha família comenta Por que bebo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive insatisfeito Mamãe vem me reclamando Oh chega papai me abraçando Já vem da hora eu morrer Com rosto, palha de planos Pedindo por todos os santos Pra eu deixar de beber Quando passo as agonias Perante meus velhos pães Passo numa terapia Eu juro que não bebo mais Quando eu vejo o namorado Se beijando de braço e dago Com aquilo que incomodou Em saudade dela eu vim Eu pego lembra de meu bem E o jeito é beber de novo Se minha vida é mal vivida É por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vai anoitecendo Eu deixo a cabeça dizer O vento me faz um favor Você que vem do além Traga lembrança de alguém Que já foi meu grande amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dúvida Que eu me engenderei Muitas vezes estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vai pra casa, filho amado Eu saio nas ruas tombando Ouvindo o povo atrás gritando O povo é querer apaixonar Eu saio nas ruas tombando Eu saio nas ruas tombando Ouvindo o povo atrás gritando Eita povo apaixonar Eu saio nas ruas tombando Eu saio nas ruas tombando Eu essa noite acordei no meu quarto Louco de saudade Saudade e zombeiro Na boca de quem canta amei Procurando no vazio do quarto pela felicidade A solidão no campinho da cama foi o que eu encontrei E pensando nela, abri a janela, clamando pra lua Voltei, abri a porta, voltando sua Pra ver se eu queria um pouquinho você E eu aqui chorando, uns galumbocando O povo olhando, a live rolando O povo curtindo e eu aqui pensando Por amar você Sou Luiz O paqueirão do meu Brasil E servida de vaqueiro do meu patiou Simbora que você é bom demais, meu irmão E eu Ela sente saudade Ela sente saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade, ela quer voltar Quando a gente ama, ela quer voltar Ela chorou de amor Ela chorou de amor Por que 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 ela chorou Por que que ela chorou Por que que ela chorou Ela chorou Ela chorou de amor Por que 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 ela chorou Por que que ela chorou Ela chorou Eu sou Lulu Pisa, 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 Luiz Pisa, pisa, Luiz Pisa, pisa, Luiz Agora é minha vez Agora é minha vez Joga no meu jogo Me banha no fogo Como você tem Agora é minha vez Vou fazer do teu jeito Vou lhe ferir o peso Como eu quiser Não quero nem saber Chegou a tua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora vou fazer você Me pagar dobrado Como eu fui magoado Vou te magoar Você me magoou Fazendo tudo errado E o velho de bordo Me trouxe a pior Dei a volta Você me mostrei Pra o mundo Esquerrei por um peito Melhor Agora eu quero Ver você sofrer Agora eu quero Ver você chorar Agora eu quero Ver você pedir pra mim Agora eu quero Ver você se humilhar Agora eu quero Ver você sofrer Agora eu quero Ver você chorar Agora eu quero Ver você pedir pra mim Agora eu quero Ver você querer Puxa Luiz Meu amigo Capela Falco Obrigado meu irmão Vamos um forte abraço Do baqueiro arrepiado Puxa Luiz Com golja e penora e tal Piel Ciel José Pessoal Foja braço Agora é minha vez Jogar no teu jogo E me banhar no fogo Como você quer Agora é minha vez Vou fazer do teu jeito Vou te pedir no peito Como eu quiser Eu quero nem saber Jogou a tua vez O que você me fez Você vai devagar Agora eu vou fazer Você pagado Abrado Como eu fui magoado Vou te magoado Você me magoou Fazendo tudo errado E o velho de todo Me trouxe a pior Eu mostro Eu te mandio Agora eu quero Você chorar Agora eu quero Quando você chorar Agora eu quero Puxa Luiz Puxa Luiz Pelo meu galope nos quadros de todo mundo Viva a queijada de reunir e ribeirão Viu o berrante na boca do eleiro No seu cavalo, cavogando no sertão Viu a morena mais bonita desse mundo Viu o seu corpo parecido violando Pedi a ela pra dizer o seu nome E ela disse arrepiada, eu digo não Pedi a ela pra dizer o seu nome E ela disse meu vaqueiro, eu digo não E vai, vai Ô boiadeiro, vai Pedir a ela Segura seu Alex E no meu galope nos quatro Campo do mundo Viva a queijada 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 Na boca do goiadeiro Seu cavalo Cavalo na minha senhora E a morena Mais bonita desse mundo E o seu corpo Parecia um violão Pedir a ela pra me dizer o seu nome E ela disse arrepiado Eu digo não Pedir a ela pra me dizer o seu nome E ela disse Ô Diego, eu digo não Vai, vai, ô boiadeiro Vai, vai, ô boiadeiro Vai, 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 ô boiadeiro Vai, vai, ô boiadeiro Vai, vai, ô boiadeiro Vai, 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 ô boiadeiro Vai, pedir a ela A boiadeiro Ah, São Luís Meu amigo Marcos Turismo Sua esposa Camila Um abraço do Vaqueira E dois filhos maravilhosos Prefeito Pagosuel Tenório Pidoba Vamos junto, meu irmão Libi Tá liberado lá A homenagem do nosso amigo Evaldo Vai lá, vamos tocar Tá de Viana Vai simbora Qual o sucesso novo Do Vaqueira Arrepiado Tiago Essa é pra você, meu irmão Vem de outro mundo Cantando Na sua direção Olhando Até mesmo o coqueiro Me trouxe você Não adianta insistir Ele sabe o que quer Podia até me dar um milhão de mulher Mas meu coração Só quer você Se um dia o mundo para de girar Olha, mesmo assim eu vou continuar Tirando o mundo Atrás de você Até em outra vida fosse meu amor Agora novamente apaixonado estou Louco pra te ver É, isso é palavra de homem que ama O nome dela é Tati Viana Oh, linda mulher É, fiz essa canção pra te mostrar quem sou E te provar que eu te amo, amor Faço tudo o que puder São Luís Tudo de mão Meu amigo é Carlos Cavalcão Meu amigo Cláudio Rios Meu amigo Riola Meu amigo Valdo Marcel Meu amigo Gerardo Cardoso Um abraço Pra que arrepiado é nós Se um dia o mundo para de girar Olha, mesmo assim eu vou continuar Virando o mundo Atrás de você Até em outra vida fosse meu amor Agora novamente apaixonado estou Louco pra te ver Louco pra te ver É, isso é palavra de homem que ama O nome dela é Tati Viana Oh, linda mulher É, fiz essa canção pra te mostrar quem sou E te provar que eu te amo, amor Faço tudo o que puder É, isso é palavra de homem que ama É, isso é palavra de homem que ama O nome dela é Tati Viana Oh, linda mulher É, fiz essa canção pra te mostrar quem sou E te provar que eu te amo, amor Faço tudo o que puder O cabalho diz que ia doar uma tunelada de vez Certo E arrepiado é o chorão Quando uma mal mulher só não vai chorar Será? Tem que enxergar essa doação, gente É muito amor, rapaz Meu amigo Fon Um abraço Lindo Lindo Oh, vaqueiro ama do meu Brasil Isso aqui é pra nós suma um E quem é essa moça bonita que tá assistindo? Abraço, vaqueiro arrepiado Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais E quis O meu jeito Me amei Me mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei Cheguei Hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que acordava De manhã só pra dizer O dia que eu perdi Te amo no bebê E hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que acordava De manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Puxa, Luiz Ele é nóis, meu Brasil Meu compositor Roberto Silva Um abraço do vaqueiro arrepiado Foi bonito Foi, foi intenso Foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Fiquei O teu jeito Me amei Me mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fugir Chorei 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 Hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que acordava De manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que acordava De manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê O processo do vaqueiro arrepiado E você tinha, mas não valorizou Perder meu amor, perder meu amor Nosso conto de fada virou filme de terror Hashtag ex-amor, hashtag ex-amor Você tinha, mas não valorizou Perder meu amor, perder meu amor Nosso conto de fada virou filme de terror Hashtag ex-amor, hashtag ex-amor O vaqueiro você não tem, mas não vai viver de mal, irmão Vai viver de mal, irmão Você é mulher de qualquer colchão Não se valoriza, não, não se valoriza, não Meu aberto você não mereceu Pra mim você morreu, pra mim você morreu Quer saber, vá pra fora do Brasil Vá pra ponte que caiu, vá pra ponte que caiu Pisa Luiz Meu amigo Zé Galinha Vá pra ponte que caiu, vá pra ponte que caiu Vá pra ponte que caiu, vá pra ponte que caiu Vá pra ponte que caiu, vá pra ponte que caiu Viva a honra de regravar essa música E eu como vaqueiro resolvi casada Não estou sozinho e me sinto melhor Mas a minha sorte virou em azar Porque a minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Eu vi a minha vida virar um tormento Quando o padre disse marido e mulher Eu juro que prendia esse jurador O vaqueiro só prendia se ele for solteiro O casamento dele é sua pressa Tem que cavar ligado completo O vaqueiro, mesmo sem rir Uma mulher não falta O vaqueiro só prendia se ele for solteiro O casamento dele é sua pressa Tem que cavar ligado completo O vaqueiro, mesmo sem rir Uma mulher não falta O meu peito não falta Meu amigo tem o CD São Luís de Quizzunde Meu amigo Marcelo Tamo junto São Luís de Quizzunde Foca abraço, forte recado E você me deixou dizer no final Que não me queria nem pintar Mas quebra a vista quando me aviste O cheiro de instrumento me contraditiu Você não revela de gostar de mim Na rua ou na peste não me deixa quieto O beijo do raqueiro é tipo uma droga Eu vou me apregar direto Segura, 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 segura Vem nisso É cá, nego, pode vir Ganhar uma matéria, um ciguinho, um cigado Meu vaquerinho, obrigado por tudo, nego Senhor Jesus Cristo, te proteja E você vai ser a nova cara metade das aquejadas Eu sou a outra, você vai ser a nova, sabe por quê? A cara nova É, porque não, canta muito, talento nato, poeta Dia 12 é só live, né? Doze de junho, de que hora? Às dias de seis horas Isso, pavô, carinho Obrigado, irmão Foi um prazer Os cabas dizem que prazer a gente só tem com mulher bonita, né? Foi uma honra lhe conhecer Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela participação Tamo junto, meu irmão Agora, mais uma vez Manda um alô pra minha filha Thais Ah, filha Maria, apaixonada por você, viu? Seu namorado vai ficar Ah, sua namorada vai ficar com o senhor Quero mandar um abraço pra minha amiga Thais Filha do meu parceiro arrepiado Tamo junto no tempo Show, papá! Valeu, amigo Obrigado, irmãozinho Puxa, Luiz Oh, deputado Francisco Tenor Obrigado, irmão Maxo Atenuário Cabral Camisa Cabral, Cabral, Cabral Camisa E eu como vaqueiro resolvi casar Pra não estar sozinha e me sentir melhor Mas a minha sorte virou minha azar Porque a minha vida se tornou pior Quando ela me estima, eu me vesti Eu vi a minha vida virar um pro mesmo Quando o pai do que se parei de mulher Viro que tremia, isso juro amém O vaqueiro só pra dançar e for sorteio O casamento dele é sua pressão alta É que caba ligado, completa o vaqueiro Vem sem dinheiro, mas o dinheiro não faz O vaqueiro só pra dançar e for sorteio O casamento dele é sua pressão alta É que caba ligado, completa o vaqueiro Vem sem dinheiro, mas o dinheiro não faz Meu amigo Ivanino Calvocante, meu primo Obrigado, meu irmão Vamos junto, poxa, abraço, Ivanino Calvocante Ru, puxa, urbam o meu rei Bull, puxa, Ui meu rei Meu amigo M gernan Meu amigo, mano, tem nó Agora a doação estoura Tiago Paz acabou de doar mil reais Eu tinha medo de comprar, nem ser reincidente Pra quebrar de fogo como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza que a onda acabou Morreu a sorrir, chorei, mas passou Não sei estar lima, mas morreu pra mim O tempo que me abre e os olhos me fez despertar Ninguém é saudade da pouca poder me enxergar O nosso roubo se acabou Se nunca se limpar Acabou no pessoal mais Nessa história atrás Somos namorados Hoje somos eles Foi muito melhor ficar sempre Do que ficar com O tempo foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Eu tenho a emenda das juras Que você quebrou A vida não vai na portada Que a gente parou Eu era, é bem no teu corpo Você do meu bem Não se sobrou, se ruim Se faltou desejo Agora é passado É qual dá pra querer Estamos novamente felizes Em todo endereço No galho é parte Tem que ter seu preço E ganhei a minha Perdendo você Você não é, é bem no teu corpo Você não é, é bem no teu corpo Eu sou seu bem E a gente pariu de mim Um passo com o doze Meu amigo maior do Tenório Rogério Grande da Santa Leira Vamos junto, meu irmão Meu amigo Rio Verdeiro Zé Daílson Obrigado, minha gente Meu amigo professor Santano Zé Nobre Lúcio Pôrna Valéria É nós Pisa Luiz Vai o sucesso do vaque Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais E o outro seu defeito E o perigo não tem que me passou pra trás Você fugiu de mim E você quis assim Você mudou demais E o outro seu defeito E o perigo não tem que me passou pra trás Depois não quis, eu vi Você não quis saber E você subestimou E falou mal de mim E o milho anda se matando o nosso amor E falou mal de mim E o milho anda se matando o nosso amor Começou eu beber E começou com banho E a dor se meter E hoje que eu vou pra Louca pra me amar que não te quer Sou eu Pode que eu vou estar louca pra me amar Que não te peço eu Vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, é fim do nosso amor Vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, vai embora, é fim do nosso amor Pisa Luiz Pisa Luiz, meu rei, traz mais uma Luiz Puxa 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 Luiz Puxa, Luiz Olha o forró que só perde acima seu dia Se amanhecer o dia, se não tem valor O forró que só perde acima seu dia Se amanhecer o dia, se não tem valor E o amigo toca dor, menos franfiado Que o pôr da sua presença de manhã é um cortichado Amigo toca dor, menos franfiado Que o pôr da sua presença de manhã é um cortichado O xixi louvindo diz quem ama, quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha bom É no shopping do sereno que a gente gama E as meninas chamam, chamam pra comer batom É no shopping do sereno que a gente gama E as meninas chamam, chamam pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Seu Luiz está chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Seu Luiz está chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E o Tiago está chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E o Diogo está chamando pra comer batom Segura, Camila Vai no forró que só perde acima, sai um dia Sem manhã, sai um dia, senão não tem valor E o forró que só perde acima, sai um dia Sem manhã, sai um dia, senão não tem valor E o amigo tocador, menos friviado Que o bando é uma bestança de manhã, eu tô chichado O amigo tocador, menos friviado Que o bando é uma bestança de manhã, eu tô chichado O xixi no ouvido de quem ama, quem não quer Quem aqui não gosta de gama, é no chão do sênior E a gente ama, e as meninas chama Chama pra comer batom, é no chão do sênior Meu amigo cara nova, vamos assim Braço do vaqueiro arrepiado Meu amigo é belo do forró Tamo junto, meu irmão Puxa, Luiz Forrózou, arroba mix Meu amigo Beto, é nóis Puxa mais uma, Luiz Arroba mix, daqui a pouquinho O parque é muito horror que está fazendo festa de carros Aquilo do Brasil, eles já são convidados Carvinha, terra mimosa, nossa querida aviçosa Pro festival animado Puxa, senhora é que faz o festival pesadelo Onde entrega de patrão São em paz, vou ser vaqueiro Mas foi tão bacana Toda segunda semana De cada mês de janeiro Pela princesa das maras Capitão do sasendeiro Terra de mulher bonita Que é a paixão dos vaqueiros Mas desta de festivais Melhor que o nordeste empate Por esse país inteiro E aí no trem do vaqueiro Que a festa fica melhor Cabo rolando na soja Chega e estraga o meu popó No palco as melhores bandas Os sorroseiros comandos Trazendo o trem do foró Que a festa fica melhor E o vaqueiro desmai Nossa pena todo ano É assim que a gente vai Vamos dar de mão fechada Arrocha a nossa boiada São 60 e com o Iombra Vamos dar de mão fechada Arrocha a nossa boiada São 60 e com o Iombra Pisa Luiz, Pisa Luiz, Pisa Luiz Pisa Luiz, Pisa Luiz Ô mulher ingrota e fingida Não ignora o meu dizer Todo mal de minha vida Já vendo o seu proceder Segui em cima os meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado O meu suprimento é sem paz E ô mulher, por tua causa Eu vou morrer e embriagar Embriagado eu percebo Que algum dos meus camaradas Me pergunta Por que pego pra cair Pelas calçadas Eu ergo a cabeça e ligo Respondo pra os meus amigos Eu não bebo Eu não bebo Por vai dar Eu bebo é pra dispondição E o apago e é desejo De quem me fez falsidade Quando a saudade apertar Eu juro que vou te buscar Onde você estiver Você é a minha vida Minha moça é preferida Eu amo você, mulher E você é a minha vida Minha moça é preferida Eu amo você, mulher Exaltou do meu jardim Você nasceu pra mim Eu nasci só pra você É minha alegria, meu planto Sabe do que eu amo tanto É da sua maneira de ser É minha alegria, meu planto Sabe do que eu amo tanto É da sua maneira de ser Você partiu, foi igual Eu juro que eu agora Não vou sentir mais prazer Porque te amar é o mais velho Estou de braço, vai ver Pronto pra te receber Porque te amar é o mais velho Estou de braço, vai ver Pronto pra te receber Você beça, Luiz Vai, vai do ré Ô, meu patrão Puxa, Luiz E eu Ví, Luiz Foi lá na chão preta Que tudo começou Onde ele cantou A primeira toada Com a voz afinada Com o prosopopeia Hoje em cara é velho Estou recontada Meu Senhor, muito obrigado Pelo dor que tu me deu Pra fazer essa toada Homenageando o irmão meu Com o coração de luto Faço agora um tributo Pra um vaqueiro que morreu De Alagoas pra Brasil O seu nome consagrou Correndo nas vaquejadas Ou no palco fazendo show Pelo amor proibido Caraveado nos deixou Jesus Cristo Lhe mandou O cavalo Branco e selado Com vermelho Chapéu de bão Pra ele Sou de montado E seu vaqueiro No céu No mundo imortalizado Em 27 de março Em 27 de março Que chão preto ele chegou Dormiu na casa do pai Pois a noite quase achou Presenteando o papai Com o carro que comprou Já a boquinha da noite Na capital Maceió Pedro sulado do fim Pra ele não anda só Nem sabia que a morte Já andava ao seu redor Foi em sua residência Uma pistola pegou Depois um apartamento Pra rever aquele amor Se despediu de papai Dando a Deus pra nunca mais Depois disso Já tirou Os jornais anunciaram Morreu o gogão de ouro O Brasil entristeceu Muita gente caiu no choro E a chã preta perdia Pedacinho em seu tesouro E a chã preta perdia Pedacinho em seu tesouro É de ouro Até a garrafa secar Passa um, passa dois, passa três Passa quatro, cinco, seis E era nada de voltar Ah, a chã preta perdia É a compulsão do final Do João Caetano e do Vaqueiro Arrepiar É a toada, tá? A canção dele Amado e mais adoece Machuca, maltrata, enlouquece Faz a gente sofrer e chorar E quando se apaixona Enfim a cara na cama Até a garrafa secar Passa um, passa dois, passa três Passa quatro, cinco, seis meses E era nada de voltar Arrepiado com cara de choro Na cabeça um chapéu de couro Fê Luiz, vamos tocar forró Obrigado, Aran Poxa, abraço Xô Ô, vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, forró Vá, vá, vá Fê Luiz Foi numa festa de gado Que eu vi esta cena bela Uma duvida famosa Descartou pela cancela O patrão do seu vaqueiro O piloto em sua cena Bota o cavalo na filha Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Que eu não quero perder Minha nua amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Que eu não quero perder Minha nua amarela Tiago Show! Vaqueiro arrepiado! É boy! Live da saudade Já passava meia, dois, saindo Já pensa com ela Quanto acordei de manhã Com a unça pela janela Luiz, Carlos, mocha e malandro Só repara pra ela Pra não perder pro artigo Fiquei agarrado nela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Que eu não quero perder Minha nua amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Que eu não quero perder Minha nua amarela Passa a mão no rabo dela Ainda tenta com ela, quando acordei de manhã Com a roupa só pela janela, bateiro muito alado Só reparava pra ela, pra não perder por de cã Fiquei agarrado nela, segurei no rabo dela Passa a mão no rabo dela, que eu não quero perder Minha nuvilha amarela, segurei no rabo dela Passa a mão no rabo dela, que eu não quero perder Minha nuvilha amarela Vai embora São Luís Diogo Tenhazen Amém. 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 Ao ver você se casando com outro Malpas Ao ver você se casando com outro Malpas O momento triste foi aquele que passei Fui obrigado a lhe dar meus parabéns A sua mão eu apertei com emoção Mais uma vez eu mergulhei na solidão Mais uma vez eu mergulhei na solidão Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Estou quase louco Pra te dizer o que sinto Tô te amando Meu bem, eu não ligo Sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só trata o meu coração E mesmo ao chorar, sozinho em vão Pego o telefone, diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pego o telefone, diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Vamos dar uma pisadinha aí, né? Pisa, Luiz Vai, o sucesso! Até no ar com o iris tem um bombe dela A brisa quando passa traz o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Meu poeta, Roberto Silva Leva um abraço, vai querer arrepiar, vou! Se for acaso outro que joga a piada Estando por perto eu me desconcentro Você pega o rindo que eu não entrepando E amedrecendo eu paro no resto Porque tua voz é um tranquilizante Que me tranquiliza por fora e por dentro Porque sua voz é um tranquilizante Que me tranquiliza por fora e por dentro Até no ar com o iris tem um bombe dela A brisa quando passa traz o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela E no coração dela cabe ela e eu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Eu fiz a luz Você para mim é uma joia Me lembro do campo, flor da primavera Estou viajando, você fica triste Mesmo demorando, você me espera Parece uma santa Se venda agredida, você vira fera Até no arco-íris tem o nome dela Avisa quando passa, traduzer o seu No meu coração, cabe eu e ela No meu coração, cabe ela e eu No meu coração, cabe eu e ela No meu coração, cabe ela e eu Boa, queremos o meu Brasil Está chegando o nosso horário Está chegando o nosso horário Finalizando a nossa live Obrigado, obrigado, minha gente, obrigado mesmo Puxa, Luiz Tem mais um aí E eu, Diogo Sucesso do vaqueiro arrepiado E homenagem a minha namorada, Top Viana Vem de outro mundo cantando Na sua direção Olhando até mesmo comigo Quem trouxe você Não adianta insistir, ele sabe o que quer Podia até me dar um milhão de mulher Mas meu coração Só quer você Se unir o mundo, para de girar Olha mesmo assim, eu vou continuar Virando o mundo, atrás de você Até em outra vida fosse meu amor E agora novamente apaixonado estou Louco pra te ver É, isso é palavra de homem que ama O nome dela é Tatiã Ô linda mulher É, que nessa canção pode mostrar quem sou E de provar que eu te amo amor Faço tudo o que puder São Luiz É, isso é palavra de homem que ama O nome dela é Tatiã O nome dela é Tatiã Ô linda mulher É, fiz essa canção pra te mostrar quem sou E de provar que eu te amo amor Faço tudo o que puder São Luiz Vai, vai São Luiz Pisa Luiz Pisa Luiz Seu Luiz Jogou Falso Sérgio Ô Marco Já fez sua atuação? Marco vai em turismo, abraça o vaqueiro E eu como vaqueiro resolvi casar Pra não esboçar se me sentir melhor Mas a minha sorte virou de azar Porque a minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Eu vi a minha vida virar um tormento Quando o padre disse marido e mulher Juro que prendia esse juramento O vaqueiro só aprendeu se ele for solteiro O casamento tem sua pressão É que cavalo e gado completa o vaqueiro Mesmo sem rir Mas a mulher não falta O vaqueiro só aprendeu se ele for solteiro O casamento deixa sua pressão alta É que cavalo e gado completa o vaqueiro Mesmo sem rir Mas a mulher não falta Obrigado meu Deus Tirar o chapéu E agradecer aquele lá de cima E alguns amigos que me apoiaram nesse projeto Vamos junto Ô Luiz, segura pra baixo, baixa, baixa, segura Segura, segura, segura pra cadinha E você diz que não, que não me queria Mesmo que eu vi espitado de ouro Mas quebrar, jura, quando minha vez O cheiro diz pra mim que o prédio ficou Você não revela que gosta de mim Na rua ou na pista não me deixa quieto Beijo de vaqueiro é tipo uma droga Provou uma vez que é pegar direto O vaqueiro só aprendeu se ele for solteiro O casamento deixa sua pressão alta É que cavalo e gado completa o vaqueiro Mesmo sem rir Mas a mulher não falta O vaqueiro só aprendeu se ele for solteiro O casamento deixa sua pressão alta É que cavalo e gado completa o vaqueiro Mesmo sem rir Mas a mulher não falta Tchau, 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 tchau minha gente Tchau, obrigado mesmo Vamos junto Meu amigo, toca no vaque Valeu, irmão, a nós Tchau, tchau, tchau Tchau! Audio Jumbo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto